Não quer sandália de grife, porque só calça a botina Prefere morar lá na fazenda, é diferente essa menina Vista e lúvida de gado, sabe até cantar toada Gosta de andar no seu cavalo, não perde uma vaquejada E com tanta mulher no mundo, seu jeitinho assim me conquistou E aqui dentro do meu peito, foi você quem despertou o amor E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira Isso é o vaqueiro Pablo Santos, o vaqueiro desigual Não quer sandália de grife, porque só calça a botina Prefere morar lá na fazenda, é diferente essa menina Estilo e lúvida de gado, sabe até cantar toada Gosta de andar no seu cavalo, não perde uma vaquejada E com tanta mulher no mundo, seu jeitinho assim me conquistou E aqui dentro do meu peito, foi você quem despertou o amor E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira E pra gostar de alguém, não procurei razão, que ela apaixonou Meu coração jogou o laço em mim e foi certeira Agora eu me amarrei nessa mulher vaqueira E essa é nossa, viu? Mais uma composição do vaqueiro Apaixonado Pra você, vaqueria Três e meia no relógio É madrugada e você tá assim Mandando mensagem, diz que me ama E ainda não dormiu pensando em mim Não sei o que você tem na cabeça Achando que ainda vou te perdoar Chegou a sua vez, vai pagar o que fez Da minha vida eu vou te bloquear Tá querendo me fazer de besta, só que não Não tem mais recaídas no meu coração Que você receba em dobro todo o mal que eu já senti Visualizei, mas finjo que nem fiz Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Chora, sanfoninha apaixonada Puxe meu jardim Vai, vai, vai Tá querendo me fazer de besta Só que não Não tem mais recaídas O meu coração Que você recebe em dobro Todo o mal que eu já senti Visualizei, mas finjo que nem vi Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Faça o favor de me esquecer Que eu não quero nem saber Quebra coração emendar Me pisei na faixana Aqui tem sentimento Não abandone o seu cavalo Velho alazão Se lembre do vaqueiro Que foi o sertão Quem cuida de verdade Não faz isso não Não, não Foi ele quem te fez Um campeão Veja ele aí jogado Com pelo todo empoeirado É lixa no pé da cancela Como quem alguém espera No gado fez a sua história Mas como ele vive agora Seu corpo tá velho e cansado Por isso foi abandonado Nos seus cascos tem as marcas Feita em cada disputada Que o seu dono no passado Nele ganhava toda vaquejada Não abandone o seu cavalo Velho alazão Se lembre do vaqueiro Que foi no sertão Quem cuida de verdade Não faz isso não Não, não, não Não abandone o seu cavalo Velho alazão Se lembre do vaqueiro Que foi no sertão Quem cuida de verdade Não faz isso não Não, não Foi ele quem te fez Um campeão Vem descendo Vem trabalhando Puxa meu vaqueiro Que swinga é esse seu best Veja ele aí jogado Com pelo todo empoeirado É lixa no pé da cancela Como quem alguém espera No gado fez a sua história Mas como ele vive agora Seu corpo tá velho e cansado Por isso foi abandonado Nos seus cascos tem as marcas Feita em cada disputada Que o seu dono no passado Nele ganhava toda vaquejada Não abandone o seu cavalo Velho alazão Se lembre do vaqueiro Que foi no sertão Quem cuida de verdade Não faz isso não Não, não, não Não abandone o seu cavalo Velho alazão Se lembre do vaqueiro Que foi no sertão Quem cuida de verdade Não faz isso não Não, não Foi ele quem te fez Um campeão Ô 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 A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, mas escolha quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Olha o pincel, olha o pincel, vem no galope do vaqueiro E diga sim E a vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, mas escolha quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração Vaquejado e mulher é a minha perdição Olha o piseiro, olha o piseiro Vem o swing do vaqueiro E na segunda-feira eu tô chegando em casa Mas a mulher virada começa a esculhambar Onde tu tava safado e quengueiro Que saiu na sexta-feira e agora que foi voltar Quer me pedir de ir pras festas de gado? Se desde menino já sou viciado Tomo cana mesmo e vivo ao desmantelo Por isso é que me chamam vaqueiro e raparigueiro Tomo cana mesmo e vivo ao desmantelo Por isso é que me chamam vaqueiro e raparigueiro Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração Vaquejado e mulher é a minha perdição Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração Vaquejado e mulher é a minha perdição E na segunda-feira eu tô chegando em casa Mas a mulher virada começa a esculhambar Onde tu tava safado e quengueiro Que saiu na sexta-feira e agora que foi voltar Quer me pedir de ir pras festas de gado? Se desde menino já sou viciado Tomo cana mesmo e vivo ao desmantelo Por isso é que me chamam vaqueiro e raparigueiro Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração Vaquejado e mulher é a minha perdição Quem mandou querer casar com o vaqueiro? Você já sabia que eu era raparigueiro Só por meu cavalo tenho consideração Vaquejado e mulher é a minha perdição Olha o balanço, olha o suíque e o piseiro do vaqueiro Pablo Santos, fala comigo, vaqueirinha Corpo de mulher com jeito de menina Tua beleza me encanta e fascina Quando eu te vejo o meu mundo pausa Você parece um anjo sem asa Eu sou vaqueiro, quero te namorar Vem no cavalo, vou te carregar Tô do sertão, serás a minha amada Fica comigo, rainha da vaquejada Eu sou vaqueiro, quero te namorar Vem no cavalo, vou te carregar Flor do sertão, serás a minha amada Fica comigo, rainha da vaquejada Flor do sertão, serás a minha amada Fica comigo, rainha da vaquejada Corpo de mulher com jeito de menina Corpo de mulher com jeito de menina Tua beleza me encanta e fascina Quando eu te vejo o meu mundo pausa Você parece um anjo sem asa Eu sou vaqueiro, quero te namorar Vem no cavalo, vou te carregar Vou do sertão, serás a minha amada Fica comigo, rainha da vaquejada Eu sou vaqueiro, quero te namorar No meu cavalo vou te carregar Vou do sertão, serás a minha amada Fica comigo, rainha da vaquejada Vou do sertão, serás a minha amada Fica comigo rainha da vaquejada Ei, oh, 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 oh Ei, oh, oh, oh Ei, oh, oh, oh Que canção apaixonada essa? Quebra coração e me dá E seu vaqueiro Pablo Santos falando de amor E tá fazendo de tudo pra me atingir Mas você não se ligou que eu não tô nem aí E pode postar suas fotos com o outro do lado Na sua legenda eu não sou mais o alvo E fique bem claro, você já morreu pra mim Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Deixou o vaqueiro perder uma vez Sai pra lá mulher grá E tá fazendo de tudo pra me atingir Mas você não se ligou que eu não tô nem aí E pode postar suas fotos com o outro do lado Na sua legenda eu não sou mais o alvo E fique bem claro, você já morreu pra mim Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais MM Compositor, Alô Nietzsche, vaquejada, bora meu vaqueiro Oh, canção diferente Vem no Batidão, Batidão Tô preocupado comigo Tô olhando as suas fotos, imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor, você me olhando como amigo E mesmo assim eu vou tentar te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinhos, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinhos, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Seu vaqueiro que fala de amor, direto com seu coração TJ Estúdio Tô preocupado comigo Tô olhando as suas fotos, imaginando a gente juntos Parece até castigo Parece até castigo Eu te querendo como amor, você me olhando como amigo E mesmo assim eu vou tentar te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinhos, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Fecha aí Que pincel Olha o som da vaqueira Que pincel é esse? Que balança a multidão O som da vaquejada eu vou ligar meu paredão Que swing é esse? Que balança a multidão O som da vaquejada eu detonei meu paredão E as vaqueirinhas no piseiro vai descendo até o chão As vaqueirinhas no piseiro rebolando o rabetão E que piseiro é esse? Que balança a multidão O som da vaquejada eu vou ligar meu paredão Que swing é esse? Que balança a multidão O som da vaquejada eu detonei meu paredão Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro vai descendo até o chão Chão, 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 chão As vaqueirinhas no piseiro rebolando o rabetão Vem com o vaqueiro que eu vou te ensinar E o passe do piseiro você deve copiar Se liga no swing que é fácil de aprender Quando o vaqueiro mandar eu quero ver você descer Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro vai descendo até o chão Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro rebolando o rabetão Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro vai descendo até o chão Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro rebolando o rabetão Vem, vaqueira, vem, 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 vem E desce, e desce, e desce Vai descendo, menina VG Produções e Eventos Alô, DJ Marquinhos Vem com o vaqueiro que eu vou te ensinar E o passe do piseiro você deve copiar Se liga no swing que é fácil de aprender Quando o vaqueiro mandar eu quero ver você descer Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro vai descendo até o chão Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro rebolando o rabetão Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro vai descendo até o chão Chão, 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 chão E as vaqueirinhas no piseiro rebolando o rabetão Para o rabetão, transforme-se Eu morro de uma dança se piseiro, menino E são vaqueiro Pabllo Santos O show de vaquejar E essa vai pra minha vaqueirama de plantão Oh, vinda de ar Prepare aí no break, avisou a comissão Vaqueiro tá ligado e cavalo na posição Abre a cancela e pode saltar a boiada Que alegria do vaqueiro no sertão é vaquejado O campeão honra seu jibão de couro Luva, chapéu, guarda-peito e a peneira Eu quero ver a poeira subindo Na catinga fechado, estralado da madeira Roli na cela, descendo no grotilhão Segure no rabo dela e bota a nuvilha no chão Roli na cela, descendo no grotilhão Segure no rabo dela e bota a nuvilha no chão Seu locutor pode dizer como foi Valeu boi, valeu boi Seu locutor pode dizer como foi Valeu boi, valeu boi Alô, volta a cruz Programa Vaquejadas do meu Brasil O Top do Nordeste Prepare aí no break, avisou a comissão Vaqueiro tá ligado e cavalo na posição Abre a cancela e pode saltar a boiada Que alegria do vaqueiro no sertão é vaquejado O campeão honra seu jibão de couro Luva, chapéu, guarda-peito e a peneira Eu quero ver a poeira subindo Na catinga fechado, estralado da madeira Roli na cela, descendo no grotilhão Segure no rabo dela e bota a nuvilha no chão Roli na cela, descendo no grotilhão Segure no rabo dela e bota a nuvilha no chão Seu locutor pode dizer como foi Valeu boi, valeu boi Seu locutor pode dizer como foi Valeu boi, valeu boi É o pivap direto da capital do vaqueiro PJ Estúdio Alô, minha sarita Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levando ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levando ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Vem descendo, vem trabalhando, Paulo Júnior e Magdala Vai meu vaqueiro Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levando ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levando ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugirá o que me resta Eu e meu cavalo e ela Só que é o vaqueiro Pablo Santos O vaqueiro desigual Oh, coração apaixonado Que shotíssimo safado é esse Desejo, tentação Eu e você, trancados num quarto a sós Ardendo de paixão debaixo dos lençóis Um arrepio seu corpo nu e suado O coração tremendo bate acelerado E é um fogo que desperta aqui dentro O desejo de amar você Vou dominado e me entrego por inteiro E sempre anda chamando o prazer E é um fogo que desperta aqui dentro O desejo de amar você Vou dominado e me entrego por inteiro Incendiando a chama do prazer E eu vou mesmo beijar sua boquinha Sei que tu gosta, minha safadinha Passando a língua, tu fica molhadinha Deixa o putudo aí, deixa você louquinho Vou mesmo beijar sua boquinha Sei que tu gosta, minha safadinha Passando a língua, tu fica molhadinha Deixa o putudo aí, deixa você louquinho Na cama eu passo, sentir a melhor sensação Só eu te mato de tesão Eu e você, trancados num quarto a sós Partendo de paixão debaixo dos lençóis Um arrepio seu corpo novo e suado Coração tremendo bate acelerado E é um fogo que desperta aqui dentro O desejo de amar você Vou dominado e me entrego por inteiro Incendiando a chama do prazer E é um fogo que desperta aqui dentro O desejo de amar você Vou dominado e me entrego por inteiro Incendiando a chama do prazer E eu vou mesmo beijar sua boquinha Sei que tu gosta, minha safadinha Passando a língua, tu fica molhadinha Deixa o putudo aí, deixa você louquinho Vou mesmo beijar sua boquinha Sei que tu gosta, minha safadinha Passando a língua, tu fica molhadinha Deixa o putudo aí, deixa você louquinho Na cama eu faço, sentir a melhor sensação Só eu te mato de tesão FC Produções Isso é Pabllo Santos O vaqueiro desigual Fizei na paixona Foi na vaquejada Onde tudo começou Não sabia o que era amado Mas você me ensinou Hoje só resta a lembrança E o gosto dos beijos dela A cana queima na goela E a saudade me maltrata Vivo bebendo cachaça Mas um dia esqueço ela Oh mulher ingrata Foi embora e me deixou A seca acabou com o gado E você com nosso amor Oh mulher ingrata Foi embora e me deixou A seca acabou com o gado E você com nosso amor Alô Daniel Toca essa daí no paredão Para o meu vaqueiro Foi na vaquejada Onde tudo começou Não sabia o que era amado Mas você me ensinou Hoje só resta a lembrança E o gosto dos beijos dela A cana queima na goela E a saudade me maltrata Vivo bebendo cachaça Mas um dia esqueço ela Oh mulher ingrata Foi embora e me deixou A seca acabou com o gado E você com nosso amor Oh mulher ingrata Foi embora e me deixou A seca acabou com o gado E você com nosso amor Vem, vem, vem Vem o pizzer Oh mulher partida Oh mulher partida Saque é o vaqueiro Pablo Santos Canta a vaquejada de verdade Mudei meu gado da solta Que o pasto estava acabando Na subida da ladeira Na sombra da queixabeira Tinha um vaqueiro chorando Perguntei que é isso, mano É o touro preto baiano Que está no chão se o timão Vem, vaqueiro, vem O gado se reuniu A bezerra mamberrando Vi a coisa diferente Desconfiei da serpente Vi ajoelhei rezando Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhar Simbora, vaqueiro! E esse episódio que hoje A você estou relembrando Foi o velho Ne Machado Que há vinte anos passados Tava o rebanho separando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que a você estou decantando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que a você estou decantando Vem descendo, vem trabalhando O vaqueiro Pablo Santos Bate esteja, já prepara Entrega a nota Vaqueiro vem descendo, vem trabalhando Quebrou na esquerda Puxou pra direita Na faixa Valeu, amor! Mudei meu gado da solta Que o pasto estava acabando Na subida da ladeira Na sombra da quixaveira Tinha um vaqueiro chorando Perguntei que é isso, mano É o touro preto baiano Que está no chão, se ultimã E o gado se reuniu Abisserramam aberrando Vi a coisa diferente Desconfiei da serpente Me ajoelhei rezando Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhando E esse episódio que hoje A você estou relembrando Foi o velho Ney Machado Que há vinte anos passados Tava o rebanho separando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que há você estou decantando Eu tava com ele esse dia E fiz essa poesia Que há você estou decantando Você é o motopeça Saba Jato, Vila Real Alô, minha terra nova Pernambuco Estouro, vaquei maior Não, 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 não Amém. Amém.